E aí meninas e meninos tudo bem com vocês hoje é mais uma abertura de caixa tá aqui e vamos lá abrir a caixa essa caixa eu dei um atraso tá ela era para ter chegado dia 17 mas como houve um tempo de chuva aqui né choveu muito alagou vários lugares aqui então teve um atraso zinho e nós temos aqui deixa eu ver se vocês estão vendo aí direitinho isso nós temos aqui Luisa Brunei é uma árvore de colônia baby's mew olha veio até aberto Dona Vom Dona Vom um musk strong a colônia rebel mais um musk e a colônia por blanca avó essencial sensual uma colôniazinha masculina de criança uma colônia homem assertivo e aqui nós temos um musk e temos aqui uns rolons e três rolons Charisma Far Away por blanca temos aqui um Far Away Gold muito bolsa colônia temos o Imari Fantasy temos aqui um lápis para sobrancelhas e um lápis preto para os olhos e uma máscara facial esse daqui é um reparador de pontas para cabelo intenso muito boa temos aqui temos aqui um desodorantes isso aqui é tudo pedido tá amados os clientes mas o essência é charmosa temos aqui mais dois lápis esse mês teve bastante pedido aqui a caixinha de presente dois dois três loção de 10 ml um life colo um atrátil e um luminata e aqui nós temos os catálogos tá a revista nova já né da campanha 11 e acabou foram esses os pedidos então meninas o vídeo foi esse esse foram os pedidos espero que vocês tenham gostado até o próximo tchau 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 tchau